Delícias do Norte na Feira do Mundo Rural Reportagem já a seguir Patrocínio Pachlaria da Sé em Lamego Casa das Bolas no Porto Garantia de verdadeira Bola de Lamego Tour e Viajar Cerca de 50 expositores com produtos da terra, artesanato e gastronomia rodearam os jardins da Quinta da Bonjoia Temos aqui expositores de todas as zonas do país que trazem e venham aqui mostrar aquilo que fazem de melhor Trazem artesanato, trazem esfumeiros, licores, vinho, compotas Portanto, venham aqui mostrar aquilo que fazem de melhor Falamos da Feira do Mundo Rural um evento que o município do Porto organiza há 14 anos através da Fundação Porto Social utilizando o espaço daquela propriedade senhorial do século XVIII Ao som da música tradicional saborearam-se os emas de outros tempos como o pão de lodo permeado a ouro os famosos doces velhotes a conhecida broa de avintes licores, vinhos e a cozinha sensorial que promove a longevidade saudável e ajuda a distinguir os palavares mesmo que seja de olhos fechados É parte da alfarroba E há um bocado fizemos uma degustação às cegas e foi brilhante ver como é que as pessoas não conseguiam chegar lá ao tipo de alimentos que estavam a comer sem os ver Estamos aqui na feira no evento promovido pela Brands Emotions que é a Isaura que promove o evento que está... Isaura, anda aqui por favor Portanto, a Isaura é promotora do evento e estamos aqui vários parceiros a fazermos networking Portanto, a Isaura faz parte do projeto de networking aliás, é promotora mesmo do projeto e estamos inserindo os feijos aqui na Feira do Mundo Rural O que está a fazer? Com todos os meus trabalhos estou a fazer um top só coloquei uma mania e estou aqui atrapalhada Deixei de exercer a agricultura por causa do problema de saúde e depois que me entrei em depressões e tive a ocupar o tempo em alguma coisa foi quando me surgiu a ideia de ir buscar o que eu tinha aprendido de miúda Com o turismo em alta no Porto as ruas vão continuar carregadas de gente e muito mais será na festa de São João pois já se vendem uns manjericos A altura das festas é que se começa a vender manjericos Já se vende A chegada do grupo de gaiteiros de Pitões das Júnias anunciava aquilo que desde o primeiro dia esteve sempre no centro das atenções da Feira do Mundo Rural Montalegre, município convidado nesta edição espalhou bruxas e os sentidos mágicos do Padre Fontes pelos Jardins da Quinta de Bonjoia Fui o criador da marca com autorização do Padre Fontes por ter o grande embaixador da região e aquilo que pretendo é que a marca seja tal como o Padre reconhecida como a grande embaixatriz da região Também estamos num projeto que estamos a iniciar agora que é a vinha mais alta de Portugal é a primeira vinha de Montalegre a 1025 metros de altitude e portanto, tudo com gastos autóctones de Trás-os-Montes Venho de uma aldeia chamada Fabião de Montalegre são produtora de compotas de licores os nossos licores são de ensino de frutos que nós recolhemos no nosso território desde madronho, carquejo, apelito, funcho as compotas também é de produtos que nós recolhemos nos nossos campos Estou aqui em apresentação do município de Montalegre na feira do mundo rural o artigo que nós trazemos são peças artesanais convencionadas em Borel capas, balas, chapéus decoração peças para criança tudo feito à mão com matéria-prima portuguesa, nacional e de tradição na nossa inteira Estavam todos em nome de Montalegre município convidado nesta edição O que nós também pretendemos é todos os anos ter um município convidado que vem de forma especial mostrar o seu património e a sua cultura as suas tradições portanto faz uma exposição que está patente na casa principal e faz na inauguração uma prova dos seus produtos Na quinta, Bom Joia a Feira do Mundo Rural proporcionou também passeios a cavalo tiro com arco e outras diversões para os mais novos e outras diversões as suas tradições as suas tradições e as suas tradições as suas tradições e as suas tradições